Meu sonho se tornou realidade. Que sonho é esse? Meu sonho é ter uma escola grande, com cheio de cadeiras uma na frente da outra. E meu sonho se tornou realidade. Que legal! E aí, o que você está se sentindo nesse primeiro dia? Eu estou me sentindo adorável. Eu vou conseguir. Eu não consegui fazer essa entrevista. Você é demais, Raquel. Você é demais. Você é muito boa para falar. Eu estou passando. Eu estou engraçada mesmo. Eu estou passando mal. Ai, gente, eu estou passando mal com as menininhas. Ai, meu Deus, eu estou chorando. Você é engraçadinha, né? Você é engraçadinha, né? Eu estou Приgrado. Eu estou passando mal. Bora, eu estouきます. De novo, eu vou entrar.